O que está acontecendo na América do Sul é muito importante. Nós temos visto um conjunto de presidentes eleitos cada vez mais democráticos. Acabamos de ter a eleição na Colômbia do companheiro Petros, que é um companheiro progressista, que é um companheiro democrata, que é um companheiro que pensa a questão da Amazônia. Essa é uma coisa muito, 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 muito séria nesse século XXI, em que a questão climática passa a ter uma importância em qualquer discussão que se faça no mundo, sobre desenvolvimento, sobre o novo modelo de produção, a questão climática aparece em primeiro lugar, porque nós precisamos ter consciência que nós precisamos cuidar do planeta, porque senão nós vamos destruí-lo e já o estamos destruindo. Então é preciso que a gente tenha noção de que as coisas terão que mudar. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo nas eleições dos países da América Latina, porque vai permitir ao Brasil ter flexibilidade de conversa com o presidente do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, para que a gente possa cuidar dessa região que envolve a Amazônia. Aplausos. 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 Obrigado.